e salve salve galera sejam bem-vindos para mais um tributologia e esse é o programa de número 192 que vai ao ar no domingo dia 8 de outubro de 2023 dia 8 de outubro olha como o tempo está passando rápido já estamos caminhando para o fim de 2023 hoje o tema tributologia é um assunto muito interessante que certamente te interessa essa semana pipocou nos noticiários uma notícia acerca da tese do século o STJ manteve os créditos de PIS e COFINS que foram beneficiados com as decisões excluindo o ICMS do PIS e da COFINS ou seja ministro Herman Benjamin ele negou os pedidos da Fazenda Nacional para limitar os ganhos com a tese do século qual é a situação pessoal o STJ pela primeira vez adotou um posicionamento numa ação recisória que foi ajuizada pela União com o objetivo de cancelar os créditos obtidos com a exclusão do ICMS do PIS e da COFINS qual foi a lógica adotada pela Fazenda Nacional a Fazenda Nacional ela ingressou com mais de 300 ações recisórias desde 2022 com o objetivo de afastar as decisões que transitaram em julgado sem respeitar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade o que aconteceu a Fazenda da Fazenda Nacional ela levou em consideração que o prazo de dois anos para a propositura da ação recisória teria início com o trânsito em julgado da decisão promovida pelo STF em setembro de 2021 com isso a União ingressou com ações recisórias para limitar o crédito relativo ao PIS e a COFINS essas ações recisórias elas foram contra empresas que ingressaram com a ação depois de março de 2017 ou seja o STF ele decidiu o mérito em março de 2017 né mas só houve o trânsito em julgado em setembro de 2021 garantindo o crédito né o grande problema é foi maio de 2021 e o trânsito julgado foi em setembro né a decisão foi em maio desembarco de declaração mas transitou só em setembro e aí que tal ponto em 2021 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dizendo que a data do julgamento do mérito que foi 15 de março de 2017 seria o marco para um momento que seria devida a restituição de PIS e COFINS com a exclusão do ICMS né então com essa modulação aqueles que ingressaram com a ação depois de 2017 transitarem julgado estariam pegando a restituição de valores anteriores a 15 de março de 2017 por esse motivo que houve uma chuva de ações recisórias o que a União decidiu fazer a Fazenda Nacional decidiu fazer foi o seguinte olha só eu vou ingressar com uma recisória para que seja aplicada a modulação dos efeitos ou seja se o cara ingressou em 2018 transitou julgado 2019 a via ele está restituindo os últimos 5 anos eu vou rescindir porque eu quero que se aplique 15 de março de 2017 que é a partir de quando efetivamente essa decisão tem eficácia né e aí que tal detalhe como essas decisões foram anteriores a modulação elas não têm essa eficácia temporal essa limitação temporal então o objetivo qual é? vamos limitar, vamos limitar o ministro Herman Benjamin então ele fez o que? ele decidiu monocraticamente contra a ação recisória e ele fez isso em dois recursos o RESP 2058293 e o RESP 2060442 ele entendeu que a jurisprudência pacífica do STJ é que não cabe ação recisória por violação litoral de lei se no momento em que a decisão foi proferida a interpretação era controvertida nos tribunais e no caso a interpretação ela efetivamente ela estava sendo debatida ainda né a súmula 343 do STF prevê esse mesmo entendimento mesmo entendimento né então nesse caso só caberia a recisória se efetivamente a decisão do Supremo em controle de constitucionalidade fosse divergente o que não é por quê? porque a tese do século foi julgada em repercussão geral não houve controle difuso de constitucionalidade não houve o controle, perdão não houve controle concentrado de constitucionalidade sim houve o controle difuso ou seja a súmula 343 seria perfeitamente aplicável ao caso concreto e essa decisão ela é pra ser festejada por que que ela é pra ser festejada? porque efetivamente ela garante a segurança jurídica do contribuinte né ela garante que o contribuinte efetivamente se beneficie de uma decisão que traz o seu julgado o fundamento é o mesmo sabe a modulação ela só foi aplicada pra garantir a segurança jurídica no mérito de modo que não há nenhum tipo de vício de ilegalidade ou de mudança de jurisprudência a justificar o cabimento da ação recisória então essa decisão monocrática ela é sem sombra de dúvidas um alento para o contribuinte porque veja o indivíduo ingressou depois o indivíduo tem decisão transitada em julgado o indivíduo pode retroagir com aquela decisão o que lhe é favorável não há nenhuma razoabilidade não há nenhum argumento jurídico plausível de novo a decisão promovida pelo Michel Benjamin ela é sim motivo pra ser festejada porque nos TRFs do Brasil afora nós contribuintes estamos perdendo estamos perdendo de lavada então há uma esperança que o STJ garanta a segurança jurídica porque no caso concreto não se trata pura e simplesmente de uma situação em que a gente queira se aproveitar de uma decisão judicial não mas a garantia da segurança jurídica agora bolas afinal de contas não houve alteração da decisão o recorte foi só pela segurança jurídica beleza? bom vamos comemorar essas decisões são decisões monocráticas por um mesmo ministro nós temos dentro desse debate uma vontade muito grande da União e efetivamente nós temos ainda mais um detalhe mais um detalhe só um fato relevante aqui que eu não falei ainda que é o seguinte além do ministro o ministro Benedito Gonçalves o ministro Regina Helena Costa o ministro Sérgio Cuquina todos eles já admitiram ações decisórias só que Benedito Gonçalves Gujal de Faria Regina Helena e Sérgio Cuquina entenderam que essa matéria é constitucional então tem que ser julgada pelo STF tá? então assim pode ser que o STF julgue pode ser que o STF não julgue pode ser que o STF module pode ser que o STF não module bom eu tenho muito medo pelo menos o precedente do STJ é favorável agora olha que curioso a gente tem uma decisão do STJ monocrática favorável ao contribuinte tem várias decisões do STJ que são favoráveis ao fisco favoráveis ao fisco não né dizendo que a matéria é constitucional quem tem que julgar o STF não é o STJ ou seja temos que aguardar esse ano do próximo capítulo infelizmente não tem muito o que fazer aqui eu espero que o STF mantenha a jurisprudência mantenha a súmula 343 mantenha a decisão e que efetivamente as demais ações recisórias sejam todas julgadas favoráveis ao contribuinte essa é a boa técnica não é defender um lado é a boa técnica do direito tributário bom se vocês gostaram desse tributologia dá o seu like curta compartilhe foi um prazer estar com você mais uma semana falando direito tributário principalmente numa decisão tão interessante pra gente um beijo grande semana que vem tem mais tributologia se inscreve no canal esquece não tá bom até semana que vem galera tchau tchau beijo